Eis aqui esse sambinha feito numa nota só Outras notas vão entrar mas a vas é uma só Essa outra consequência do que acabo de dizer Que eu sou a consequência inevitável de você Eis aqui esse sambinha feito numa nota só Outras notas vão entrar mas a vas é uma só Essa outra consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Quase nada Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota como eu volto pra você Vou contar com a minha nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só E quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do E quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada E quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do E quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só E quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só